Está começando o Brush News, o quadro de notícias do canal Brush Rush. Boa noite, seja bem-vindo ao Brush News. O novo quadro nesse canal onde o Guilherme vai comentar sobre jogos, desenhos e notícias e coisas que tem a ver com pintura, arte, ilustração e coisas que ele gosta. Vai ter um Brush News de sumô daqui a pouco, se prepara. Galera, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a um vídeo muito breve onde eu quero só comentar sobre aqui as imagens vazadas pelo Jump Button e o Motowator. Quer dizer, eles foram a primeira galera ali que encontrou essas imagens e disseminou elas no Twitter algumas horas atrás. E parece que a King, a empresa que fez a Candy Crush, está aí por trás de um novo jogo que vai sair em breve, porque já parece que está quase tudo pronto, de Crash Bandicoot para celulares, para mobile devices. E eu quero aqui dar a minha opinião como artista visual, fã do Crash, que já fez várias imagens e as minhas próprias versões desse personagem, sobre o visual dele aqui, porque ele está um pouco diferente, né? Ele não está igual à versão dele de PlayStation 4 e eu sinceramente adorei. Eu achei que ficou assim muito bonito. Dá só uma olhadinha, vamos dar um zoomzinho aqui? Dá uma olhada nesse Crashito aqui, cara. Mano, olha isso que beleza. Está muito bonitinho a cara dele, os olhinhos estão maravilhosos, né? O formato do rosto e do corpo está muito fiel aos antigos, mas ele tem aqui esses pelinhos extra na bochecha, porque esse Crash não vai ter aqueles pelos igual do Play 4. Então ele está mais low poly, que é a estética que eu adoro, mais hand painted, que é uma estética que eu adoro mais ainda. E eu estou assim, maravilhado. A orelhinha, esses picotinhos. Ele é, eu estou falando low poly comparado com o do Play 4, mas ele ainda assim tem uma, dá para ver que ele é muito denso em topologia. É um modelo muito bem feito mesmo. O moicanozinho dele está com o cabelinho quadradinho, né? Isso aqui é diferente. Eles fizeram uma aposta de design nova, que eu achei muito, muito, muito legal mesmo. E aqui em outras imagens, que são essas que a gente tem no momento, ó. Esse daqui, mais desse lado, olha só. Olha só isso aqui, mano. Mano, está muito legal. Ele parece um pouco careca, né? Porque esse topete dele normalmente vem bem mais para frente aqui, né? Ele está um pouco careca aqui, mas ainda assim, está muito legal, muito expressivo. Os dentes estão maravilhosos, o formato do rosto. Eu achei, assim, muito legal mesmo. A calça e o tênis dele estão mais simplificados como eram nos antigos, né? Não era aquela calça jeans, nem nada tipo do Twin Sunnit, né? Que ele tem umas roupinhas diferentes, está muito legal. E dá para ver, ó, que ele é um jogo que vai funcionar naquela estrutura de três pistas. Então você vai, né, jogar ele para a esquerda, para a direita. É um runner infinito 3D, provavelmente. Onde você vai, né, tentar ficar vivo a maior parte do tempo. Isso tem muito a ver com a estética e a jogabilidade do próprio Crash. Que você normalmente vê ele de costas indo para frente mesmo. E seguindo fases que são, principalmente no primeiro jogo, né? E no segundo também. São fases bem lineares nesse ponto. Aqui vai ser... Eu acho que vai casar muito bem com a jogabilidade que já existe do Crash. E eu estou achando que vai ser maravilhoso. Aqui dá para ver também que vai ter, né... Vai ter aqui uma parte de construção de base. Ou alguma coisa no sentido de seleção de fases também, que lembra as ilhas, né? Então vão ter atividades diferentes acontecendo em outras áreas do jogo. E esse Crash está maravilhoso. Olha esse desgraça. Mano, isso aqui está muito bonito. Sabe que deu vontade de refazer aquela arte de 2014 já, hein? Que eu fiz ali para E3 Collab, né? E ter uma colaboração de artistas aí. Eu acabei ficando com o Crash. E foi muito bom poder fazer aquela arte. E hoje eu faria... Sabe que hoje eu estou com vontade de fazer um Crash em 3D. Pegar uma versão minha, fazer aquelas modificações de design que nem tem aqui. Sabe? Puxar ele para um lado que é mais meu. E tentar trazer ele em 3D. Nesse nível de finalização. Eu adoraria fazer isso. Vamos ver se a gente consegue planejar isso para esse ano também. No geral, estou muito ansioso. Acho que vai ser muito legal. Espero que seja bem divertido. Parece que vai ser muito gostoso. Bem parecido. Espero que os sons clássicos estejam no jogo. As músicas clássicas. Pode ser uma versão diferente, mas que tenha a mesma estrutura, né? Eu acho que vai ser muito bom. Se eles tiverem skins... Eu não sei se vai ter skins. Mas se der para... Tem vários personagens aqui na tela, né? Os seus personagens favoritos estão de volta. Tem aqui o Cortex, a Coco e o Aquaco, né? O Aquaco, no caso. E aí eu estou louco para... Seria muito bom jogar com a Coco, jogar com o Cortex aqui, né? Ver alguma coisa desse gênero. Eu acho que provavelmente isso vai acontecer. Quem sabe vai ter uns chefões ou coisas do gênero. Muito legal. Estou super animado. Espero que vocês também estejam. Se você gosta de Crash Bandicoot, isso aqui é uma notícia boa. A gente está até agora esperando as notícias de que vai ter um jogo novo, original, com novas coisas. Isso é... Acho que é o mais parecido com isso que a gente está esperando. Todo mundo que é fã de Crash agora tiveram vários remakes, né? Teve o remake do 1, 2, do 3. Teve o remake do CTR, né? E agora está na hora de um jogo original. Acho que isso, de certa forma, é isso. Mas deve ser a porta de entrada. Eu acho que esse aqui vai ser o medidor definitivo do potencial do Crash para outras mídias também. Vamos ver. Eu não sei. Eu acho que vai ser muito divertido. Vamos ver quando que a gente vai ter notícias mais oficiais. E você, o que você achou desse design do Crash aqui? Ficou legalzinho? Ele é um pouquinho diferente? Colou com você? Eu achei que ficou muito legal. Deixa aí as suas opiniões neste vídeo, que isso é um vídeo opinativo. E a gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado pela presença. Neste curto Brush Rush, a gente se vê na próxima reportagem, ok? Valeu e falou!